Olá, irmãos! Me chamo Domênica, sou da Igreja ICF de Baruerim. Eu vim contar aqui para vocês um pouco sobre evangelismo e o que Deus tem feito na minha casa, na minha família. Eu e meu esposo, nós evangelizamos três casais e mais dois vizinhos. Um deles já era batizado, os outros não. E dentre esses vizinhos, o que mais foi tocado até agora foi a Priscila, foi a Ana e foi a Eliette. E como tudo isso começou? No início da pandemia, nós começamos a nossa pequena família e através da pastora Leia, Deus pediu que eu lesse um versículo. E ali eu fui batizada pelo Espírito Santo e eu comecei a ler muita palavra, muito. E eu pedia muito para Deus os frutos do Espírito. Eu queria conhecer mais Deus e eu não queria deixar aquilo guardado dentro de mim. Eu queria que todos, todos pudessem experimentar. Todos pudessem ter essa transformação, sabe? Pura, né? De conhecimento da palavra. E eu queria passar isso para as pessoas. Como Deus me fez amar meus vizinhos? Jesus, através do Espírito Santo, quando Ele começou a falar sobre evangelismo, sobre falar do amor dEle para as pessoas, o Senhor me tocou em orar por vida. Durante dois anos, eu orei junto com o meu esposo, eu chamava Ele nas madrugadas para a gente poder orar pelos meus vizinhos. Até, inclusive, o pastor Marcos, chegou um dia que ele foi lá em casa, orou e falou para mim que Deus tinha algo diferente ali com eles, né? E nesse tempo, um dia, a minha vizinha atravessou a rua e ela falou, Dô, eu quero saber quem que é, como que é estudar a Bíblia, né? O que que é a Bíblia? Porque eu não consigo entender direito a Bíblia. E eu queria que você orasse pela minha casa. E até que Deus preparou, novamente, um momento para eu e meu esposo entrarmos na casa deles e lançarmos a proposta de estudar, de conhecer o Evangelho de uma forma diferente, que ela não conhecia. E eles estavam em três casais, né? Nós falamos para ele, meu esposo, vocês querem estudar, querem conhecer? Vamos tentar, pelo menos, uma aula. E eles toparam. Então, nós começamos o sal e Deus foi trabalhando na vida de cada um, né? E até que eles foram tocados. Quais foram as dificuldades? Olha, pessoal, vocês vão enfrentar muitas dificuldades. Vão vir dificuldades, sabe? O diabo, né? O satanás, ele não quer que você leve salvação. Ele não quer. Muitas vezes, vocês vão ter que parar, orar juntos, jejuar e deixar que Deus fale com vocês. Prestar atenção naquilo que o Espírito Santo vai falar com vocês. Nem sempre as pessoas vão receber vocês de braços abertos, né? Mas, mesmo assim, isso tem que ser algo de incentivo para vocês continuarem. Prosseguindo. O importante é que Deus está no controle. É Ele quem vai fazer. O importante é você falar. Então, o que o Senhor me ensinou nesse tempo? A ser humilde. Então, escute, irmão. Escute aquele que está te ajudando, aquele que está te ensinando, né? Obedeça a palavra, obediência, santidade. Porque tudo isso vai enriquecer o seu evangelismo, né? O poder de Deus, ele vai se aperfeiçoando em você através do seu próprio testemunho ali de vida, né? Um versículo que eu sempre carreguei comigo, nesse tempo todo, é Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, você é um testemunho vivo. E aquele a quem você vai pregar e falar do evangelho, ele vai olhar para você. Você vai ser um espelho para ele, né? Cristo tem que crescer em você, né? Então, o Espírito Santo, ele é seu melhor amigo. Atenção naquilo que a pessoa tiver ali do seu lado, para você criar um relacionamento com ela. Escute o que ela está falando, escute o que ela está pensando, escute os problemas dela, né? Então, com olhos de amor. Deus me trouxe fé do quê? De confiar. Confiar que o Senhor está no controle. Ele sempre está no controle de tudo. E Josué 1,9 é um versículo que eu também carrego comigo sempre, né? Para você ser forte e corajoso. E por fim, né? Cristo, ele morreu por mim e por você. Então, se o Senhor mudou a sua vida, ele mudou a minha vida. Porque o que a gente pode fazer para poder, né? Estar em troca daquilo que ele fez. Eu sei que nenhum preço nós vamos poder pagar. Mas, o mínimo que nós podemos fazer é levar o amor dele com graça. Levar a salvação para a vida serem transformadas. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é isso, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um. Um beijo grande.